Orientações sobre como manusear o pescado e higiene pessoal são alguns dos assuntos da capacitação promovida pela Bahia Pesca para pescadores e marisqueiras. Annalice percebe a importância do curso para o trabalho. Estamos pretendendo fazer com uma sardinha enlatada e nós não estava tendo como fazer. E esse curso veio em uma boa hora para nós, foi maravilha pura. A parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte. O treinamento beneficia mais de 40 trabalhadores no Terminal Pesqueiro da Ribeira e na ilha de Bom Jesus dos Passos, em Salvador. A principal ideia agora desse curso é essa parceria entre a CETRE e a Bahia Pesca de qualificar e capacitar essa mão de obra num curso de 200 horas que a gente pretende fazer aula prática e teórica caminhando lado a lado.